Olha essa notícia, mulheres estão comprando na Dark Web pílulas com ovos de tênia pra ter o bicho dentro delas, porque daí o bicho vai comer parte da comida e elas vão emagrecer. Numa escala de 0 a 10, quanto que você dá pra absurdo? Que isso é uma coisa totalmente absurda, provavelmente uns 15, né? Mas vamos fazer um exercício de imaginação? Imagina a gente voltando pra 1920 e vai falar pra uma pessoa lá que no futuro, 100 anos depois, a gente vai estar tão cercado de ultraprocessados e açúcar que as pessoas pra não engordarem vão ter que pesar a comida e contar calorias. Ou então que a gente vai falar que mesmo assim algumas pessoas não vão conseguir, elas vão tomar remédio pra tirar fome. E que pra algumas pessoas elas vão fazer cirurgia, porque já chegaram numa obesidade mórbida que vão reduzir o estômago, entre outras coisas que vai fazer no meio da cirurgia. Isso aí daí também não seria um absurdo? Ou então que vai ser tão normal, que a guerra vai ser tão forte que as pessoas vão começar a normalizar. Vão começar algumas pessoas até romantizar a obesidade. Mesmo a ciência mostrando que aumenta muito a causa de mortalidade e problemas de saúde com pessoas obesas. Escolha o seu absurdo e daí vão me falar que a dieta low carb, paleo, cetogênica é radical? Eu vou até guardar esse vídeo aqui porque eu quero ver quando isso daí ficar normal. Daí eu vou até me lembrar que eu já falei disso. E aí